Continuando aqui galera, nossa série de Lego The Movie Estamos aqui nessa festa maluca Na terra das nuvens Beleza, tem que trocar de personagem Parece que a gente ganhou uma personagem nova galera Não, não quero salvar Não, não quero salvar Olha, ela consegue construir com peças de arco-íris galera Vai ser muito útil aqui nesse lugar Olha a baladinha aqui hein Beleza, vamos pegar o Batman agora O Batman já tava lá atrás já Dançando hein Tá vendo, o Operário é útil pra caramba galera Hum, estranho Beleza, a mocinha consegue pular O que que é isso aqui galera Ah, tem que empurrar pra baixo Beleza Ela fez tipo um trampolim mágico galera O que que é isso, a gente tá sendo transportado numa bandeja Que que é isso Ah, caí mano Tipo um fogo de artifício Ah, tipo um fogo de artifício Hum, não Não, caí caramba Prestar atenção né galera Ele não consegue chegar até lá Tem que ser uma menina Beleza Beleza Precisa de mais peso pra puxar Pra baixo Que isso, uma torradeira é? Ah, isso aí é uma torrada colorida de arco-íris Outro trampolim mágico Que lugar maluco galera Nossa, dei um soco ali servido hein Na cara da... Não sei de quem ali Mas dei um soco servidão Ah, beleza Cai Beleza Beleza É muito legal O sistema de cooperação entre... Entre os personagens galera No jogo é muito interativo Fica muito da hora Fica muito fluido o jogo, sabe Claro, tem hora que a gente fica um pouco confuso Saber qual que a gente tem que usar Fica muito legal Vamos lá. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora, né? Ah, um regador de flores. Legal. Estranho, mas legal. Vamos lá. Beleza, a gente tem que acertar ali agora. Vamos lá. Beleza, vamos quebrar isso tudo aqui, né? Você tem que achar, tipo, uma válvula para abrir essa caixa. Beleza, beleza. Estou destruindo geral aqui. Beleza, essa é a tal válvula. Vamos descer o pipoco em todo mundo aqui, galera. Vai sobrar ninguém. Ninguém é coitado aqui, hein? Beleza, vamos tentar abrir essa caixa aí, para ver o que tem dentro, né? Um palhaço. Um palhaço. Beleza, acho que é para usar o Batman agora, né? Eu odeio clãs. Mas tem que voltar para a menininha ali, né? O que é isso? Um pintinho, uma coisa assim? Opa, opa! Quase caí ali. Beleza, tem que entrar na boca do passarinho. E a gente foi comido, é isso? Ah, que nojento, cara. Beleza, trocar de personagem. Beleza, posso te ajudar com isso? Vamos lá, galera, então. É o ancião aqui que tem os passos mágicos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, devemos ter cuidado com as páginas. Beleza, a gente tem que coletar três papéis de instrução. Já chamamos um já. O que é isso? Salvar! Beleza!